Portuguesas e portugueses. O Dia da Mulher foi mais do que uma conquista e continua a ser. Por isso, preparem-se para serem conquistados pelas mulheres artistas do século XX. Não, isso é um tema de comunidade. Isso é simplesmente um tema de comunidade. As Mulheres na Arte. Esta segunda-feira à noite, na RTP2. O Dia da Mulher